Foi o vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar, ilusão no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Te escondeu longe demais Te escondeu longe demais A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De que todos os pontos Que a gente sonhou Planejou demais Demais E cada vento que soprar Pode te fazer voltar E cheirou A chuva que esse vento me marcou demais Me marcou demais Me marcou demais Música Música Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Música Baira no tempo um sonho perdido Música Que a gente só pensa em de novo encontrar Música Solta o meu grito seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Música Cheiro uma flor de cravo e canela Música E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave De hotel Música Brilha no céu de novo uma estrela Música Música Baira no tempo um sonho perdido Música Que a gente só pensa em de novo encontrar Música Música Solta o meu grito seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Música Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hotel Música Solta o meu grito teu nome ao vento Música E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Música Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela No corpo suave de hotel Música 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 É isso aí pessoal, esse foi o teste do Minifim V2 na cidade de Ourinhos, primeiro voo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para os próximos voos. Um abraço!